Ah, malandro! Se tomasse ali, levava a torre C1 e perdia a partida no ato. Volta a dama pra D3, dama F5, ele tá de olho. De olho no peão de G5, isso que é uma debilidade, hein? Defendeu a invasão, defendeu a casa de F5 e agora o Magno segue pensando. Jogou dama A6, agora querendo ganhar o peão de B6 aqui, claramente! Tem que defender agora, né? De alguma maneira. Como é que eu defendo esse peão? Não defende, né? Ah, ele tem essa ainda defendendo. Torre C6 pode ser uma defesa aqui pra ameaça. Tá apertando o tempo! Uh, caiu o peão, hein? Ah, ele voltou na mesma ideia. Se tomar aqui, cheque. Então não pode tomar, volta a dama pra E2. De olho na casa de G4, vai jogar a dama E6 do mesmo jeito, né? Ricardo Rodrigues, meu querido, muito obrigado pelo superchat, tamo junto! Jogou a dama G6, agora cutucando a torre de B1. Só não vai pendurar a torre que nem na outra partida, por amor! Jogou a torre A1, tá bom? Bom, tá se apertando no tempo. Vai cair a seta do Nepo, hein? No tempo é até melhor! Hashtag seta! Hashtag seta vai ser o final dessa luta, vai ser na seta. Extra, extra, inacreditável! 26 segundos no relógio tem o Nepo, o incremento é menor nesse ritmo, hein? É 5 segundos, se eu não me engano. 5 segundos é pouca coisa. É 5 ou é 3? 22 segundos tem o Nepo, a partida tá equilibrada. Numa dessa o Magnus bagunça tudo, hein? Voltou a dama, são 3 segundos de incremento. O Magnus tá pensando, apertando ali o peãozinho de B6. De olho sempre no peão de D5 também. O que ele vai fazer? Voltou a dama. Torre C5. A partida segue em equilíbrio, a partida é muito importante. De olho agora nessa diagonal o tempo todo, defendeu a oitava. Não pode ter torre na sétima, não passa nada. O peão de B6 tá com uma debilidade, hein? Ele vai ter que viver defendendo esse peão. Dama C6 chegou. Hashtag seta nele. 18 segundos tem o Nepo Miniati nessa posição. Numa dessa pendura um peão, hein? Dama F5 tá chegando. Dama F5 no lumbilho. Ah, mas aí troca as torres, não quero jogar outro final de damas, né? Não, nada de final de damas, jogou. Agora o Nepo vai jogar com certeza a torre C1. De novo final de damas, inacreditável. Tá caindo o peão de G5, o peão de D5 também. Rê H2, única. Não existe outra opção, agora cheque. Ah, vai querer empatar. Vai pro Armageddon, será? Será que vai pro Armageddon ou ele vai jogar G3 aqui? Jogou G3, ele não quer empate nenhum, não. Cuidado que as pretas estão ficando melhores aqui nessa posição. Explorou muito a posição o Magnus Carlsen. E o Nepo tem um peão passado, cuidado. Se perder isso aqui tá eliminado, hein? Arriscou muito agora com o G3 aqui o Magnus Carlsen. Arriscou tudo. O rei tá super exposto. O que que o Magnus... Agora o Nepo que perde. Tá caindo o tempo do Nepo. Vai dar certo, jogou no incremento, 16 segundos no relógio. Jogou com dama D8, defendeu aqui, defendeu ali, rei por G3. A partir da segue tensa, H4 pode tá chegando também. 11 segundos tem o Russo, jogou com B5. Disparou o peão, esse peão passado me assusta demais. Muito perigoso, em várias linhas o Magnus pode tá perdendo aqui. Voltou a dama pra segurar. O rei pode tá chegando também. O Nepo tá querendo empatar, tá querendo disparar o peão, meio o chapéu velho. O Magnus Carlsen pode perder essa posição. Se perder tá eliminado. Dama B3, de olho no peão de D5. Não pode nunca trocar as damas, o Magnus não perde. Dama F6, rei E2. Se trocar as damas, o Magnus perde essa posição. Arriscou muito jogando o G3. Jogou o rei G2. Mais sólido, a dama volta pra defender. Volta o rei, repete o empate. Leva pros pênaltis, não tem jeito. Aqui não ganha mais o Magnus. Trocou as damas, não ganha mais aqui. Ai, é rei G2, F6. O rei das pretas tá exposto também, quer levar a dama pra cá agora. Se cair o peão de D5, cuidado, que eu também queria um peão passado. Dama por D5. Arriscou agora o Nepo. Dama por D5 é o lance, hein? Se B3, cheque e perpétuo. Em algum lugar deve ter um perpétuo. Que perigo que tá... Jogou o H4. Ih, as pretas tão ficando ganhas aqui. O Nepo tá ganhando essa posição. Inacreditável, o Magnus vai perder isso daqui. Dama H3, rei H3. Vai tomar o peão de H4. Tá ficando perdido o Magnus Carlsen. Tomou o peão de H4, empatou de novo. A partida tá uma montanha russa. E4 é um lance impossível. F4, talvez trouxe o rei pra casa de Grobiana. Rei G4, 1.3 de vantagem pro Nepo. O Magnus tá perdendo aqui. Agora equilibrou de novo, o rei é 6. Uma verdadeira montanha russa. O Magnus tem chance real de perder isso daqui. Depois de toda essa luta, eu digo não. Jamais. O Nepo tá com 17 segundos. O Magnus tá se apertando no tempo. 15 segundos pro Russo, 14.3. Tá caindo a seta. Jogou a dama na oitava. Agora achou um tema de perpétuo. Empata isso daqui, Mag. Leva pra prorrogação. Leva pros pênaltis, não tem problema. Dama B8. O peão tá disparando, hein. Agora tá... Ah, tá quase perdendo a dama. Se jogar essa, perde a dama. Marcando equilíbrio. 25 segundos. 24 segundos pro Magnus. Meu chapéu, velho. Que loucura que tá isso daqui. O rei tá na casa de F5. Ganhou agora o Nepomiliate. 6 pontos de vantagem. Ai, ai, ai. O Magnus vai perder essa posição. Inacreditável. Ele forçou a posição e agora tá perdendo. Será que o Nepom tá vendo? Rei A5 é o lance que ganha. Ai, ai, ai. Meu coração não acredita. Que é que... Nunca mais segur o peão. Por que que o Magnus deixou isso acontecer, meu chapéu, velho? Ai, ai, ai. Tá perdido aqui. Tá perdido o Magnus Carlsen. Eu não acredito. Rei A6. Aqui avança o peão e já era. Ai, ai, ai. Ele perdeu. Jogou G3 querendo ganhar e perdeu. Entregou a dama. Deu uma blefada o Magnus Carlsen. O Nepo não caiu e perdeu a dama. Ai, ai, ai. Ai, ai. Abandona o Magnus Carlsen. Tá eliminado. Não acredito. Meu chapéu, velho. O mais difícil ele fez. Ganhou as duas partidas. E empatou aquela partida sofrida. Ele arriscou demais. O G3 aqui foi muito arriscado. Não precisava ter jogado G3. Era jogar rei H1 e levar para os pênaltis. Eliminado o Magnus Carlsen. Bom, um pipoco aqui para o russo Nepominiati que está na grande final contra a Nishigiri. O Nepo passou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.